Pesquisadora Organização Não-Governamental ONZ, Laramuto, que é a Lizar e Febe Gomes, atualmente, houve a conferência da imprensa e a forma Organização Não-Governamental Timor-Leste, Fonteil, que é a escola e semana. Laramuto, como se reconhece, o governo enfrenta a situação-orçamento naquela normal, também o sistema do décimo, na pandemia da Covid-19. Mas, bem, encoraz o governo a ter uma decisão que não pode ser a força da economia e o serviço social, não pode ser a necessidade do povo. Mas, se você tiver R$12 bilhões, o governo tem gasto, os setores que estão fazendo, morreram o povo, o povo, e os pais, eles não têm impacto, eles não têm impacto. Mas, se você não tiver muito trabalho, se você tiver malnutrição, a pobreza multidimensional, Se a gente tem um número de as, a gente tem 12 bilhões, lá conseguem efeitos positivos. Então, a gente precisa fazer o governo, e a gente deseja, o resto do Fundo Poder Livre, usar o Matenex, usar o Cuidado, e a gente deseja com a ambição, mas a gente não precisa fazer o povo que quiser. Se a gente quer dizer, se a gente quer dizer, parece que a gente tem mudança. A gente tem mudança, e se a gente quer dizer, se a gente quer dizer, e a gente quer dizer, o território, a gente quer dizer, a gente quer dizer, que 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 o país faz isso. Há 46%, por exemplo, do Ministério do Turismo, Se faltam 46% da sua execução. Por exemplo, durante janeiro, em setembro, a gente tem gasto com Rua Livre. A gente tem gasto com Rua Livre. Então, a gente precisa se questionar. A gente tem gasto com Rua Livre. Não há necessidades de urgência para gastar o orçamento. Então, a gente precisa fazer o governo para tomar também a execução com a capacidade que a gente tem gasto com Rua Livre. A gente tem gasto com Rua Livre. A gente tem gasto com Rua Livre. O que que ser nemores? Liliu, setor potencial será. Nebebele eleva povo nemores. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuka, Jemen.